Olá, você toparia experimentar um bife feito numa impressora 3D? A empresa espanhola Nova Meat espera colocar no mercado já no próximo ano seus bifes vegetarianos produzidos com essa tecnologia. A carne é uma alternativa para consumidores que desejam incluir em sua alimentação proteínas sem origem animal. A impressora recria o bife a partir de uma pasta composta por arroz, ervilha e algas marinhas. Apesar de não ter a característica da carne tradicional, a textura é bem parecida, o que facilita a ingestão do produto. Mas o alimento também tem as mesmas propriedades nutricionais da carne de origem. Agora, o sabor, hum, ainda está bem longe do ideal. A empresa vai ter que trabalhar muito até o lançamento do produto em 2022. Comer fruta é um hábito associado à alimentação saudável, mas muitas vezes a banana é evitada por causa da quantidade de calorias. Apesar de ser vista como um dos frutos mais engordativos, seus benefícios vão além do esperado. Uma batida de banana, por exemplo, é a chave para curar uma ressaca. A bebida tira queda para resolver esse probleminha. Na verdade, o seu efeito é quase que de imediato, uma vez que a banana tem efeito calmante no estômago. E se juntar um pouquinho de mel, ainda consegue equilibrar o nível de açúcar no corpo, que foi afetado pelo excesso de álcool. Lembrando que a ingestão de álcool faz diminuir o potássio no sangue. E como a banana é rica em potássio e vitamina B6, ela ajuda a reestabelecer esses níveis. E para completar, vale acrescentar um pouquinho de leite para reidratar o organismo. A indústria de calçados está reinventando a moda. Prova disso é uma empresa japonesa que aproveitou os resíduos do café para inovar no mercado. É dela o primeiro calçado do mundo que usa majoritariamente o café como matéria-prima. Foram quase três anos de pesquisa até se chegar nesse calçado cheio de tecnologia. Além do controle de odores, a bota reduz o desperdício dos resíduos. Cada par do calçado evita que 15 xícaras de pó de café sejam destinados ao aterro. E a borra está presente na palmilha, no revestimento, no material do tecido e até na sola. Os sapatos ecológicos pesam apenas 230 gramas e podem ser usados na lama, no granizo, na neve e ainda lavado em máquina. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Bonitinho de hoje. Tchau, tchau!